Hoje a noite é uma criança Pirulito ela vai chupar Vai chapadona, ela vai cavogar Vai cavogar, vai cavogar Chapadona, ela vai cavogar Vai cavalar Chapadona, ela vai cavogar Vai cavogar, vai cavogar Chapadona, ela vai cavogar Vai cavalar Chapadona, ela vai cavogar Vai cavogar, vai cavogar Chapadona, ela vai cavogar Vai cavalar Aí, esquece a concorrência Foca, Némica, no beat, foca Você é o quê? Eu sou o cara homem Você é o quê? Némica, tu tá foda Hoje a noite é uma criança Pirulito ela vai chupar Vai, chapadona, ela vai cavalgar Vai, chapadona, ela vai cavalgar Vai, cavala, chapadona, ela vai cavalgar Vai, cavalgar, vai cavalgar Chapadona, ela vai cavalgar Vai, cavala, chapadona, ela vai cavalgar Vai, cavalgar, vai cavalgar Chapadona, ela vai cavalgar Vai, cavalgar Aí, esquece a concorrência Foca, Némica, no beat, foca Você é o quê? Eu sou o cara homem Você é o quê? Némica, tu tá pesado